Olha o cara deitado aqui em cima velho Olha que safado Eu vou fazer igual a ele Deitado Até mandei um jogador aqui Pega em baixo 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 E ai Paulo Renato Peguei Pega em baixo Veio cá para o neio Fala um de vida Pega em baixo Peguei outro Tô Caii Nando Cai em baixo Tô no chão Estou voltando Eu também estou sem dúvida Alguém tem Alguém tem a ganha? Alguém tem a ganha? Alguém tem a ganha? Alguém tem a ganha? Um morotovinho? Eu pego eles Eu que ia pegar aqui, eu que ia Obrigado Ele jogou tudo errado a granada Colocou-me aqui Só tem mais um então Vem, 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 só tem mais um Perdi aqui uma Que isso? Que isso? Nossa Tem um ali dentro, eu vou fazer a ganha senão ele vai virar nós Tá, me dá um saldo, faz a boa Olha o maluco, deitado ali Meu Deus Deitadinho ali, safado Tem três aqui agora Pô, você é besta velho, os caras estão numa festa há uns três dias Vem, vem aqui O que você tem aqui? Eu tenho esse amigo aqui, oi? O que você tem aqui? O que você tem aqui? Olha o carro vindo Olha o carro vindo A tua lá O que você tem aqui? Outro carro É uma tocação né, vamos lá E aí 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 Atrás da casinha aqui Olha E aí 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 Mentira isso E aí 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 Não, os cara me colocou numa segunda-feira, gente. Podia ser domingão, né? Tipo, domingo pra dar mais gente de tarde. Domingo, umas 6 horas da tardezinha. Ficava bom. O cara me colocou numa segunda... Ó, agora aí, ó. Deve tá caindo aqui. Cuidado. Eu já tô com 3. MN, MN. Carro, 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 carro! Laranjinha! Assou! Ô, louco! Mano, onde Vitor? Os dois? Mano, como que os dois não caiu, velho? Nenhum. Não sei se derrubar. Eu vou parar de novo. Eu tô dando pra... Parou! Mano, pode roxar. Ele tá um de vida. Não tem como ele ter curado os dois, velho. Meia vida eles tão... Mano, como? Matou os dois, vocês? Era dois? Eu janei no fogo aqui depois que você falou pra roxar. Mano, não tem como que esses caras não caiu, velho. Não, não, tá, velho. Fazer alguma assadinha pra rapaziada brincar e o ganhador vai se apresentar. Não. Não. Na compra, na compra tem, viu. Passou aí para vocês, viu, não, só um. Só que ele queria te... Esse Costa é lá no bagulho. No quadradinho da bola. Olha lá, Juliana. Calma, hein? Olha lá, de bola, de bola, Juliana. Tem que ir embora de bola. Obrigado. Acabou? Acabou, mas não sei se eles são doizontinho. E aí, Anderson, dinheiro e tranquilidade, mano? Olha um bug aqui, Juliana. Embaixo, esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. A outra esquerda, isso. Te cara aqui, te cara aqui. Olha aí, velho. Quatro kills só, Juliana mata tudo. O cara é de pau. Quatro kills? Vai te lascar. Ele tá com 17 kills. É, ué. Parece que você é mentiroso, cara. Você tá vendo 17 kills. Se morra, ele é capaz de rodar alguma coisa. Roda, roda, roda. Ele não acha que tem quem. O Lagoa, onde ele bate, ele pega dois, três. Ah, tá legal, né? Não, o cara parece que vem com parte de frente. Parece que tem o GPS. Tem, Mino. Tem, tem, Juliana. Puxa lá, meu. Mentira que você fez isso. Mano, ele roubou aqui o Minha. O Maluco roubou aqui o Minha pra matar ele. Ele matou o Maluco da frente, feio. Vem embora, Juliana. Ah, não. Mano, você viu a se lascar? Eu fiz 9 agora. Mentira! Era pra dar com o dedo, mano. O Gafley derrubou o outro aí. A voz do Fernando é igual ao do Pekazoo. Mano, puta. Não, pelo amor de Deus. Pekazoo? Ele falou que até agora eu achei que era o Pekazoo que tava jogando. Pekazoo não pode mais jogar, ele tá proibido. Pekazoo. Ele não pegou, entendeu? Olha aqui. Não, não, não. Eu não sei se tem... Vai lá. Ta lá, cara. Tente jogar essa miséria desse lagoa, não. Não, não, não. Repa, mano. Que isso, cara? Que foi, cara? Vai jogar. Não, eu nem joguei. GG Tropinha, até skillzinha